Diretamente de Duque de Cacias Alô Grande Rio Dá um show bateria Alô embocada Meu Rio te abraça, Gloripa tão bela A tua história virou carnaval Essa ponte é luz na passarela É obra-prima esse cartão gostar Meu Rio te abraça, Gloripa tão bela A tua história virou carnaval Essa ponte é luz na passarela É obra-prima esse cartão gostar Meu Rio te abraça, Gloripa tão bela Meu paraíso, que maravilha Foi Deus quem fez assim Contou-me encanto nessa magia Entre cantos e lendas, quanta imaginação Celebrando a natureza E tua de gratidão Eu também sou carijó Eu também sou carijó É bendito o meu lugar Ele tem forte nesse chão Já falaram a saudação Já peguei meu patoar Caldeirão vai perder a grande rio Chegou Vem trazer pra você uma forção de amor É a receita que anuncia É a receita que anuncia ensinou Caldeirão vai perder a grande rio Chegou Vem trazer pra você uma forção de amor É a receita que anuncia ensinou O folclore é tradição Valorizando a cultura popular O canto, a dança, o sagrado e o profano Minha ilha encantada, vivo te admirando Beleza, riqueza Regolando sobre o mar Santo é pra sonhar Meu rio te abraça, florida com ela A tua história virou carnaval Essa posta é a luz da passarela É obra que vem assim